Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Daniel e hoje eu venho a trazer mais dicas de operações básicas para vocês. E hoje as dicas que eu trago é para a tabuada do 9 e a multiplicação por 11. A tabuada do 9, muitos alunos, ao longo dos anos, eu venho percebendo que muitos alunos eles vêm sofrendo para memorizar, mas não há necessidade de a gente memorizar a tabuada do 9. Existe um metodozinho bem rápido e fácil que facilita esse cálculo de multiplicação por 9. Mas pena que serve apenas do 9 vezes 1 até o 9 vezes 10, tá bom? Não tentem fazer com outros valores, né, porque não vai dar certo. Então olha só que dica fácil e que legal esse método que a gente vai utilizar aqui. De ter aqui 9 vezes 6 e 9 vezes 4. O número que eu estou multiplicando aqui, o 9, é o 6. Então 6, eu vou tirar um dele, fica 5. Então 5. Do 5 para chegar em 9, falta 4. Acabou. 9 vezes 6 é igual a 54. Olha essa outra, 9 vezes 4. Tira um do 4, 3. De 3 para chegar em 6, falta 6. Ou seja, 9 vezes 4 é 36. Eu tenho aqui agora, vou colocar outro exemplo, 9 vezes 7. Tira um do 7, fica 6. De 6 para chegar em 9, é 3. Então, 9 vezes 7, 63. Gostaram aí da dica? Espero que sim. Vamos agora para a multiplicação por 11. Na multiplicação de qualquer número por 11, que eu tenho números extremamente altos, muitas vezes o aluno vai multiplicar, armar a conta. E esse processo de armar, às vezes até faz com que você perca alguns segundos. E segundo na prova do Enem é muito importante. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou armar. Eu vou resolver essa conta sem armar. Como? Quem é o último número? É 1. Então eu coloco ele. 1. Aí agora, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. E o primeiro número é o 3, apenas eu repeti. Ou seja, 3.531 é o resultado de 321 vezes 11. E agora aqui? Vou repetir aqui, 5. O último número a gente sempre repete. Agora vamos fazendo a conta. Daqui para cá, para cá, para cá. Ou seja, 5 mais 8, 13. Coloca 3, sobe 1 para esse 3. 8 mais 3 dá 11. 11, 11, 1 que subiu, 12. Coloca 2, sobe 1 para cá. 3 mais 4 é 7. 7, 1 que subiu é 8. E agora repete o primeiro número aqui na frente. Ou seja, 48.235. Esse é o resultado de 4.385 vezes 11. Olha que fácil, hein? Fazer multiplicação por 11 e usar a tabuada de 9. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso vídeo de hoje. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.